A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma mochila? Ou o que sobrou dela? Que que é isso? É um panfleto do clube de xadrez da escola Quem perdeu a mochila é da nossa escola Vamos falar com nossos amigos do clube de xadrez Não, clube de xadrez não é muito a minha Merdes É, xadrez requer um certo poder cerebral O que também não é a sua Ui, rapaz Chegando junto pela lateral, maruxo O pirata Ah, olha É o nosso pai O pai, pirata Com certeza ele não é O que é isso? 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 Linda, Sasha Merlinda, Sasha É, você assinou os documentos Ah, tá bom Eu não me lembro de ter assinado documento nenhum Mas se a Célia diz que eu assinei Então eu assinei Bom, então agora Se não se importa Eu tenho que tirar essa fantasia, tá? E ei Não se esqueçam de tirar o lixo Tá bom? Uh, tão fedor danado aqui Mandou muito bem, Célia Agora podemos ficar juntos Enquanto procuramos novas pérolas Ih, somos colegas de quarto O primeiro passo é rastrear esses monstros marinhos E recuperar o mapa E essa mochila me diz que temos que procurar as pistas na nossa escola Com mochila ou não, vir pra essa escola pirata é uma perda de tempo Oh, pode ser super divertido Oh, Fred, você esqueceu o seu lanche Opa, foi mal Ah, garoto Valeu, pai Ai, cresce, Fred Também te amo, irmã Esse lugar tá cheio de piratas Tá lá Chuta só quem hackeou o sistema da escola Merlinda, Sasha e Nerissa agora estão matriculadas como alunas de intercâmbio Você deve ser o Fred Já consertou os nossos braceletes comunicadores? Ah, vou voltar pra eles Agora Ah, Fred sendo Fred Mas ele vai consertar Essa estátua é linda Eu só consigo pensar na minha mãe Aconteceu alguma coisa com ela? Ela morreu quando eu era só um bebê Mas eu sei da história toda de cor Sereópolis estava sob ataque Em qualquer lugar que você olhasse tinha um monstro terrível Enviado pelo pirata Barbarossa Eles acabaram com a cidade Apega! Minha mãe e meu pai Revidaram E com nossa guarda de elite Eles derrotaram os monstros Mas meu pai foi ferido Ai, que bonitinha E o general Orca trouxe a notícia Havia algo de errado com o portal Ele não fechava e mais monstros do Barbarossa estavam a caminho Tá, pega Olha quanto Minha mãe sabia o que tinha que fazer Pra dar tempo pro meu pai fechar o portal Ela teria que sair Pra proteger a todos E com o general E alguns dos guardas de elite Ela foi Morreu como uma guerreira A nossa morreu quando éramos pequenos Esse símbolo Eu acho que eu conheço É o símbolo de Sereópolis Minha mãe me deu na noite em que desapareceu Não, primeiro sinal Hora de encarar o tédio Você fica aqui, Bojúnior Eu volto já já Estão passando Ele tá surfando em terra firme Mas que feitiço é esse? Ah, isso aí é um skate Ai, magnífico Beleza Pelo visto Ninguém sabe de quem é essa mochila Eu vou demorar uma vida Pra mostrar essa foto Pra todo mundo O que ela vai fazer? É Ah, Cris Oi Célia Valeu por compartilhar Essas notas químicas Da semana passada Foi mal por demorar Pra devolver Tranquilo São moléculas de H2O passadas Ah Aí, Cris Sabe de quem é essa mochila? Ué, Cris Você não vem, não? Ah, foi mal Tenho que ir Com licença Dá pra olhar seu telefone Sabe quem é o dono da mochila? O mano Olha pra foto Anda Você já viu essa mochila? Hum Deixa eu dar uma olhada Afaste-se da princesa pirata Eita 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 Já tá bom, né? Uma trégua Olha Você é a primeira pessoa que eu conheço Que consegue me encarar Eu sou o Hunter Ela é a Nerissa Maneiro Como eu disse Perda de tempo Não fica me olhando assim 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 Obrigada, gente Vamos sentar? Legal Por favor, deem boas-vindas A Merlinda A Sasha E a Nerissa Nossas alunas de intercâmbio Em qual praia essas três encalharam, hein? Ah, na verdade A Nerissa e a Sasha encalharam na praia Eu subi num barco Tá bom? Tá bom Essa foi boa Agora vamos prestar atenção na série Hoje ela vai fazer a apresentação Da consciência da Terra Eu vou falar da imensa ilha de lixo boião Do Oceano Pacífico Chamada de Giro do Pacífico Giro? Ah, legal Eu adoro comida grega Isso é sério, Tracy O plástico no oceano Tá matando a vida marinha Vocês precisam ouvir a série Um, eu não conheço você E dois, eu não entendi qual é o problema O lixo tá lá no meio do oceano, não tá? Então que bom, né? Ninguém mora lá Tem vida em todos os lugares desse planeta Nos oceanos Na terra Tá tudo conectado O próprio oceano é cheio de milagres E tá sob ataque Mas nós podemos proteger Nós temos que proteger Todos nós podemos Vamos juntos Olha Olha Muito bom Tanto faz Ih, meio cozuda, hein? O que? Agora o seu telefone tá bombando Tá pega O seu discurso emocionado foi uma isca perfeita E eu também coloquei uns gifs super fofinhos Olha só Certo, pessoal Quietos, por favor Certo, pessoal Abram no capítulo 5 Célia Célia Ah Ah É Eu também preciso ir ao banheiro E... Oi O que tá rolando, Chris? Eu não quis falar nada na frente dos meus amigos Mas eu acho que essa mochila aí é do Sean do Salão de Estudos A gente desafiou ele a descer até o porão e ele tá surtadão desde esse dia Não para de falar de uns monstros, tá doidão Valeu, Chris Ah Ei, eu curti abrir seus filhotes nos golfinhos Foi irado Relaxa Você é o Sean, não é? Depende Vocês estão aqui por causa dos monstros? Também acham que eu tô maluco? É... Maluco? Por causa do que eu vi no porão Ninguém acredita que eu vi os monstros Eu joguei minha mochila neles e fugi Senão eles teriam me pegado Eu juro Gente É... Vamos falar Dos filmes de terror Descer pro porão é sempre uma péssima ideia Você nem assiste filme de terror Exatamente Porque as pessoas sempre descem pro porão Olha aqui Estão ouvindo? Barulho de água Vamos dar uma olhada Se encontrarmos os monstros marinhos Acho que consigo meu mapa de volta Está aqui Só pra garantir E coragem É um rio subterrâneo O jeito perfeito de andar por aí sem ser visto Olha o rastro Acho que eles subiram pelo rio Vambora irmã Não fica pra trás Beleza Mas vocês sabem que eu vou falar Eu avisei depois Não sabem? A gente dá conta Célia Nós somos sereias profissionais Tem um cano ali na frente Pode ser outro jeito de subir A gente não é tão ruim assim Sem contar que lixo pode atrair os monstros E onde tem monstros Podemos encontrar o mapa da Merlinda Olha atrás Oh Boa! Brava! E tem Boa Júnior Ele vai proteger vocês Rajadas de molhas Sosho Falei pra você ficar com o Tyler e com o Azale O Boa Júnior está cuidando deles Estão sem dúvidas Fala depois Agora luta Ui! Maninha Se a gente estivesse com equipamento Dava pra ajudar Hã? Ai, não Nossa, mas são muitos Eu avisei Eu avisei Eu avisei O cano de drenagem Chuta, chuta Acho que aqueles foram os últimos Ah Merlinda Olha Isso é dos monstros? Ah Achei a outra metade da mochila do chão Esse só pode ser o lugar certo Mas cadê o mapa? Mal sabem visitar o mapa Barba Barba, atenção, meninas Acho que teremos problemas maiores Temos que impedi-los Sasha Nerissa Poder da Pérola Eita Eu sinto a Pérola Um milagre Eu tenho o poder Te romper Você tem o poder de amar Você tem a força incrível Coloca a Pérola ao seu lado Você tem a mágica Somos unidos fortes como o oceano Rápido, rápido, rápido Ah, Tyler Eu acho que eu acabei de entender como os monstros entraram no museu ontem É o símbolo de Sereiópolis Minha mãe me deu na noite em que desapareceu É isso Eu sabia que eu já tinha visto esse símbolo antes Célia Tudo bem aí, irmã? O símbolo está aqui Eu vi aqui Fica onde você está Não sai daí, não Eu vou fazer companhia pro nosso amigo Cosmeto aqui Beleza Eu e você, amigão Putz Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ai, pra que tantos? Não, era a data desconhecida Cadê você? Ah, aqui Eu sabia Um anel de tridente Bom, escuta Precisamos levar isso pra Merlinda agora Você pode levar? Ah, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem poder de amar Você tem a força incrível Com a pérola ao seu lado Você tem a mágica Somos unidos fortes como o oceano Toma! O que é isso? 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 O que é isso?